Mano, tô aqui com o Felipe aqui no Angelone, conversando aqui, ele vai só passar aqui algumas coisas interessantes aqui pra nós ouvir, pra gente ficar mais em paz, né? Mais em paz, com a chama da esperança viva, né? Porque esse é o recado que eu quero transmitir. Meu nome é Felipe, eu sou futuro farmacêutico, sou paulistano, atualmente resido aqui em Joinville há 5 anos pela graduação de farmácia. Eu tenho um tio que é general, hoje do Exército Brasileiro, e tenho amigos dentro da ABIN, que é a Agência de Inteligência Militar, e tenho um outro colega que é um pesquisador em Física Nuclear, lá no Laboratório do Exército do Rio de Janeiro. E vendo os clamores nas ruas, e nós indo, eu questionei-os, né? Por que que não fazem nada? Cadê vocês? E só hoje, hoje de manhã que eu recebi, tá um compartilhamento do que realmente está acontecendo. Então eu vou passar pra vocês, declinando dos nomes deles, porque se jogarem no Google, qualquer um vai achar eles, então eu não posso fazer isso. Mas, o que acontece é o seguinte, o Bolsonaro, quando ele fez aquele pronunciamento em cadeia nacional, que ele estava leve, tranquilo, sorridente, é porque ele tinha auditoria de quatro, de três empresas e uma das Forças Armadas. Os laudos já estavam elaborados. Ele teve uma reunião com o Alexandre de Moraes, onde o Alexandre saiu cabisbaixo. Você viu? Preocupado, né? Pensativo, porque o que aconteceu? Segundo os nossos amigos aí, de dentro da ABIN, o que aconteceu foi o seguinte, o Alexandre de Moraes, ele foi convocado pra essa reunião, chegando lá, o que aconteceu foi que o Bolsonaro, ele achou que ia, o Bolsonaro ia baixar a cabeça, falar que, aceitar derrota, não sei o que. Não, não foi isso, o Bolsonaro estava com tudo impresso, os laudos, as pastas, botou na frente dele e mandou ele ler. Porque ali, inclusive, o vídeo dessa gravação, dessa reunião, um amigo nosso lá da ABIN tinha disponibilizado, mas a gente já não pode falar. Mas assim, o que eu posso garantir é que o cara se exaltou, o Alexandre se exaltou pra cima do Bolsonaro, o Mourão mandou ele calar a boca, botou ele abaixo. E foi dado o seguinte, que ou o Alexandre vem a público, tá? E retrata-se perante a nação, sai do cargo e vai ser julgado, ou ele vai ser arrastado por lá pelo artigo 84 do Código Penal Militar, do Superior Tribunal Militar, que é um código de lesa pátria de segurança nacional. Então, o que acontece é o seguinte, o porquê que o Bolsonaro está em silêncio, o pessoal está tudo em silêncio. As forças armadas, elas ouviram clamor e muitos dos capitães, dos generais, dos coronéis, general quatro estrelas, informação lá nossa, lá dentro, eles querem agir. Já eram pra ter agido. Só que o alto comando está tentando pacificar a hierarquia, medindo calma, porque existe um rito, e esse rito tem que ser cumprido, pra não ser inconstitucional. Os Estados Unidos, eles têm um interesse muito grande no Brasil, desde sempre. Ontem, na Fox News, os jornalistas já apresentaram a declaração, né? Eu vi, eu vi, eu vi no Jovem Pan. Você viu, né? Pois é, da interferência do Biden, da CIA, nas eleições. Então, o que acontece, o que acontece é o seguinte, hoje o parlamento estadunidense, ele é alinhado ao Biden, é aliado à esquerda. O que acontece é que, por causa das eleições nos Estados Unidos... Amanhã vai ter a troca do parlamento. Vai ter a troca do parlamento, e com a troca do parlamento, o novo parlamento é alinhado à direita, é alinhado ao Trump. No entanto, o Trump será indicado ali. E é aí que nós teremos moção internacional e apoio internacional. Porque se hoje for feito alguma coisa, é simplesmente... Porque nós, como nós fazemos parte da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, desordem cívica no nosso país, Washington dá uma canetada, lá é a sede da ONU, a sede da OEA, eles dão uma canetada, e pode até, inclusive, haver uma incursão militar para o Brasil. E isso não queremos, ninguém quer, porque é o povo quem vai pagar por isso. Então, eles estão aguardando apenas essa mudança do parlamento para poder colocar o STM, que é o Superior Tribunal Militar, como poder moderador, vai baixar o jurídico, vai baixar o STF. Não me garantiram que todos vão cair do STF. Mas não são todos que... Não são todos. Alguns nomes já foram cogitados. O STF também vai cair. E aí entra o STM como poder moderador para instituir lei e ordem, e teremos sim. Aclamação de novas eleições, e teremos sim. Segunda-feira, inclusive, já é, pelo que o pessoal da ABIN, da Agência de Inteligência me disse, já é para segunda-feira sair o relatório das Forças Armadas. A bomba vai ser jogada. Aí o que a gente espera? Que o Alexandre de Moraes tenha a decência de vir a público, entendeu? Esclarecer-se. Por enquanto ele está com o coração duro, né? Não. A gente espera que haja esse passo dele. Porque se não houver, ele já foi avisado. Ele vai cair, só que ele vai ser arrastado de lá. Aí a situação vai ser outra. Então acho que ele vai vir a público, acho. Sim. É, pois é. Vai ser pior para ele se não ir, né? Pois é. É, de qualquer jeito ele está ferrado. Está ferrado. E assim, quando a gente, desde o começo, muita notícia, muita especulação, muito áudiozinho que vai para lá, áudio que vem para cá. É, é, muita coisa... Muita especulação, muita coisa. Eu não concordo. Porque é o exemplo, a metáfora que eu dou. É a mesma coisa que você tentar se segurar em uma corda que não está fixa em nenhum lugar. Você não pode ter uma resta de esperança. Ou você tem a chama viva dentro de si, ou você não a tem. Agora, espalhar informação falsa, fake news, essas coisas, não é legal. Nem para um lado, nem para o outro. Então, o que eu estou falando aqui é de alguém que é sobrinho de um general quatro estrelas, é de alguém que tem amigos dentro da ABIN e dentro do laboratório nuclear do Rio de Janeiro. Então, o que eu quero dizer é, eu também estava desesperançado até receber as notícias de hoje, de lá de dentro. Então, para algumas pessoas que eu estou encontrando assim, eu estou falando em momento algum... Para dar uma... Isso, porque assim vocês compartilham. E dar esperança para as pessoas, né? Porque tem gente que na família, às vezes, que está... Eu estou pedindo que eu estava falando. Na família está... Não, na minha própria família, assim, tem pessoas também que desanimam, que parece que não vai, né? Que parece que não vai. Parece que a gente está gritando ao vácuo. É. Parece que é ao vácuo. Mas não há vácuo. Inclusive, o que mais me emocionou hoje na conversa foi que muitos deles já queriam interagindo por nós. Só não estão fazendo por respeito ainda a hierarquia, porque este rito já foi estabelecido. Estão aguardando apenas a transição de alternância de parlamento nos Estados Unidos para poder fazer essa noção. E você vê, até o Lula também não aparece também, né? Está sem aparecer também. E isso a gente não sabe até que é verdade que ele não é internado, né? É. Até onde? Eu não sei se isso... É, não sei se é fácil. Não sei. Não sei. Isso eu não vou afirmar. Mas quem está calado, está. Estão calados, está. Está calado. Eu posso... É. Eu posso afirmar... Sim. Eu tenho ideia de que os comandos... Sim. Eu tenho que ter prometido. Ele não é ele que eu já pode ter. É. Eles prometeram já trocar o comando militar inteiro e passar para o comando bolivariando. Ele teve essa audácia de ameaçar, né? Ameaçar as forças. Agora, eu só posso afirmar... É muita prepotência. É muita prepotência e arrogância. Eu não posso afirmar dessa história dele estar no Sírio-Libanês, no Albert Einstein ou não. Eu não sei. Ouvir falar. Isso é uma especulação. O que eu posso falar é, novamente, como sobrinho de um general quatro estrelas, quatro estrelas, como amigo pessoal de pesquisadores do laboratório do Federal do Rio de Janeiro e da BIM, da própria BIM, posso falar que os agentes da BIM, de inteligência militar, me confirmaram de modo pessoal particular. Passaram diretamente a nós, tá? Se não é grupo, não é áudio que vai... Porque, senão, seria muito fácil passar aqui o áudio para ti e você repassa com esse monte de áudio. Esse monte de gente de... Isso. Tá? Uma mentirada que tem, né? Exatamente. Eu até... Se o meu celular estivesse aqui com bateria, eu até colocaria o áudio dele, um dos áudios dele, para você poder ouvir e saber. É um áudio longo, de oito minutos, um deles que explica mais detalhadamente o que está acontecendo nesse cenário interno, mas que eu estou até sem bateria aqui no celular. Mas depois eu pego os telefones, de repente... Pode, pode pegar. É, eu pego o telefone depois ali. Entendeu? Então, é isso. Tá bom, então. Só o recado deles, eles não pediram para eu falar isso para ninguém, mas o que eles deixaram para passar... Eles falaram, olha... Passa informação. Passa informação e é muito importante que as pessoas estejam nas ruas. Segunda e terça-feira tem a troca do parlamento, então é para a gente aguardar de segunda até mais ou menos quarta-feira o STM se posicionar, que eles vão se posicionar. E segunda-feira é para aguardar o relatório das Forças Armadas. Tá bom, querido. Então tá aí, pessoal, na família aí. Meu irmão, passa para os outros, o pessoal do grupo aí também. Tá bom?